Nos bastidores sobre assédio moral, o Giba foi um dos primeiros que falou sobre isso, participou de leis sobre isso, enfim. E também, na questão de admissão, eu vejo que muitas empresas cometem pecados, vamos chamar assim, com relação à própria inclusão de pessoas. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma mulher trans que foi admitida e quando ela foi realmente conversar com a pessoa de Recursos Humanos, Recursos Humanos cancelou a admissão, porque ela não podia usar o banheiro que ela queria usar. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nesses exemplos que eu estou te dando de assédio moral, específico da reportagem que eu li, como que o compliance pode, como que a área pode atuar numa situação dessa? Principalmente nessa última, mas nunca...